Mano? Oi? Alexandre? Não, Fernando. Alô, por favor, o Alexandre Pires? Oi? Por favor, o Alexandre Pires? Não, pô, esse telefone é do Fernando Pires. Ah, é do Fernando Pires? É, mas que não sou irmão do Alexandre, eu conheço, somos amigos até, mas aqui é o Fernando Pires dos sapatos. Ô, Fernando, então você pode aguardar um minuto na linha pra mim te passar pro senhor Rubens Pitarelli? É ok. Obrigada. Eles perdem os amigos, mas não perdem o quinto festival de piadas do Show do Tom. Uma competição sob medida no Hoje em Dia. Érica, pede um quindim pra mim, dá, Érica. Alô? Pede um quindim, um café, um capotinho, um moca. Alô? Alô. Quem fala? Fernando Pires. Ô, Fernando, tudo bem? Rubens Pitarelli. Espera só um pouquinho. A documentação eles mandaram por ele, que eu assinei hoje. Ele vai ter que mandar pelo correio amanhã. Oi. Chegou pra você? Oi, não entendi. Chegou pra você a documentação? Quem tá falando? É o Rubens Pitarelli. De onde que é? Da Record. Não, acho que você deve estar falando com a pessoa errada. Aqui é Fernando Pires. Você já deve mais ou menos saber o que eu tô falando. Não, não tenho noção. Bom, vou pedir um pouco da sua confidência. Você sabe do projeto que a gente tá iniciando? Não sei, Rubens. Eu pensei que o cara ele tinha adiantado com você da Fazenda. Ah, tá. Não, eu não tô sabendo nunca. Ninguém me falou nada sobre isso. Então me ferraram. Porque eu pensei que você já tinha adiantado isso com você. Não, nunca. Então, só que a conversa que eu tô tendo com você e adiantando... Eu sei, é altamente sigiloso. É, é altamente sigiloso. Pode ficar tranquilo. Então o que eu vou pedir pra você, pelo menos, manter a compostura. Sim, pode deixar. Deixa você perguntar pra mim. Rubens, quem é hoje a pessoa que é referência, que todo mundo cita? Quem é? Olha, dizem que sou eu. Marco Antônio de Biagem. Não. Tá. Nunca. Fernando Pires. Bom, na verdade não. O teu nome, ele tá citado entre esses, mas não é o primordial. Você entende o que eu tô falando, mais ou menos? Sim, sim. Você tá lá, mas não tá. O que eu queria fazer é te convidar pra essa fazenda. Você aceitaria? Uhum. Eu queria marcar uma reunião com você. Podemos almoçar, então. Gosta de árabe? Mais ou menos. É um tabule ótimo. Chorotinho de folha de ouça, não come. Tô chegado, não. O que que você come? Italiano, qualquer outro prato. Vamos no Lavoscheta? Vamos. Tá, anota o endereço. Diga. É Rua Paula? Rua Paula. Tejando. T-J-A-N-D-O. Quarenta e dois. É Paula o quê? J-T-E-T-E-J-A-N-D-O. Pejando. Tá, Paula Pejando? É uma ruazinha aqui na 9 de julho? É, sabe qual é? Ah, já sei qual é. Eu já fui no restaurante. Paula Pejando. Você conhece? Conheço. Quem é? Amando, então. Fala. Oi. Só uma minhota. Fala. Eu sei, Soares, mas... Vai chamar de novo a Adriana Bombom, de novo? Não, mas você tem que vir passar. Vai chamar a Bombom de novo? Vai ficar chamando a Alexandre Pires? Gênesia Ruda. Mas você tem que vir passar, Alisson. Eu falei Alexandre Pires. Não, não quero mais falar sobre isso. Não, não, não. Você vai chamar... Ô, Soares, você vai me ferrar. Agora você chama ele, você coloca ele, a gente vai dar a sua... Não, não é isso. Ô, Erika, vem cá. Quem que você passou? Quem que você passou? Quem que você passou pro Soares? Eu liguei pro Fernando. Fernando o quê? Fernando Pires. E ele é o quê? Ele é irmão do Alexandre. Então tá bom, isso não é profissional. Aí depois você coloca, pô, você coloca o negócio em cima de mim. O cara ali, Alexandre. Ô, Fernando, desculpa. Oi. Deixa eu te explicar. Você tá fora. Tá ok. Você tá eliminado. O que vai fazer? Ai, que piada isso, gente. Alô, Fernando! Claudilei Quirino, Litoral FM. Alô, Fernandinho! E aí? Que beleza, que delícia! Ele que é a maior referência da moda. Alô, Fernandinho, tá ao vivo aqui na Litoral FM. Tudo bem, querido? Tudo bom e você? E essa brincadeira toda aqui que você achou do Rubens Pitarelli? Não, ele a princípio começou a convencer. Depois é quando começou a discutir aí e deixando o telefone aberto pra eu ouvir. Eu falei, isso é pegadinha. Prepare o seu coração, porque quem arvou toda essa confusão foi uma pessoa muito especial que eu quero saber. Você imagina quem que fez essa brincadeira? Olha, não sei. Eu quero que você fale com ela. Fala aqui, Fernandinho. Tá bom. Oi, gato. É Salete. Quem é? É Salete, gato. Salete não tem essa voz. É mentira, Ariadna. E aí, Ariadna? Eu vou me apresentar o presente, tá? Eu te dei de retribuir pra você, porque você é uma pessoa maravilhosa. Então tá bom, querida. Mas eu não mandei o presente ainda. Tô esperando você ir buscar. Que dia que eu posso passar aí pra buscar? Mas você pode ir lá sem eu. Eu acho que eu gostaria de te conhecer, mas você pode passar lá sem eu estar. Fala, molecão. E aí, viado? Beleza? Quem é? Fala aí, compadre. Carica. Beleza? Fernando, carioca do pânico. Eu, carioca. Você armou a brincadeira aí, brother. Imagina, que é isso? Porra, tem que dar mais entrevista lá. É o de Amaury, porra. Ué, me chama que eu vou. Fala, bonitinho. Oi. É o Bola Belezuca? Nossa, mas tá a turma toda aí. Tá todo mundo, a gente resolveu fazer a folia. Olha só. Alô? Oi. Oi, a Renata, tudo bom? Qual Renata? Suárez. Hum, não conheço. Tudo bem? Tudo ótimo, Renata. Nossa, a gente adorou. A brincadeira ficou máximo. Tá certo. Esta feira aí, meu. Fernando Pires caindo na pegadinha. Quem sabe mais ao vivo, Fernando. Esta feira aí, meu. Alô? 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 Fala, fala, Fernando. Desculpa a brincadeira, eu sou o Acaba. Tudo bom, Acaba. Tudo bem, querido? A gente tá fazendo aqui na Nativa. E a gente tá fazendo piloto de trote. É. E aí a gente resolveu armar toda a brincadeira, meio no estilo do Pânico. Tá certo. Caso ordem, pode brincar quanto quiser. Ficou bacana? Ficou bacana. Recebeu meu CD? Seu CD? Eu fiz uma canção. Não, não recebi, não. Da noite, você viu? Não, não vi, não. Ela gosta de brincar, de te sentir, de te amar. Fernando Pires caindo. Olha aqui, rapaz. Deixa eu voltar a trabalhar, então, agora, que o papo aqui agora tá sério. Oi, Fê. Chega de brincadeira. Oi, Fê. É a Xuxa. É a Xuxa. Por favor. Tudo bom, baixinho. Tchau, 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 tchau Obrigado.